Ai, meu Deus! Olha, gostosinha! Nossa, gostosa! Não come, hein! Aloha, amigos! Quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Madrugatina, jogatina da madrugada com a nossa série aleatória, besta teste, que é a série onde eu pego um game aleatório e trago pra vocês verem se o game é bom. E sabe o que é o melhor do capítulo de hoje? O melhor é que o jogo foi de graça! Porque não é bem um jogo, é uma demo, cara. Eu baixei um demo da empresa JoyMasher. O game se chama Odalus Dark Cow. O que é Odalus? A chamada da escuridão, eu não sei! Eu não acho. E sabe o que é foda, cara? Essa empresa é uma empresa brasileira. É, somos de ruim VR. Olha aí, que bonito! Somos nós! Ela é composta pelo Danilo Dias, Thaís e Marco. Três pessoas, cara. Estão trabalhando nesse game nacional. Eu não sei se você já ouviu falar de Oniken. Que é um game de action, de ação, cara. Tipo 8 bits, velho. Que é milhão, assim. Os caras lutando, cortando, se matando. Tá aí passando na tela, tá ligado? É um game muito foda. Eu joguei, eu detonei o game e eu adorei. Então eu visitei o site deles pra dar aquela pesquisada. E quando eu vi, mano, os caras estavam fazendo tipo um Castlevania, mano. É foda pra caralho. Então, no best-a-teste de hoje VR com EVR, nós vamos terminar a demo de Odalus. The Dark Hall. We go, mano. Fuck off. Lembrando que é uma demo, cara. Não vai ter muita coisa, não. É uma demo. Vai acabar essa porra. Então, we go. Caralho, chegamos aqui nessa porra. Já começou. E, mano, os gráficos de 8 bits, cara. Como eu amo essa porra, mano. Olha lá, ali em cima da esquerda tem três vidas. Aquilo ali são vidas. Três vidas. Eu tenho armas. Eu vou borrar essa porra aqui. Tem o meu machadinho. Tá vazio. Tem a minha armadura, minha espada e a mochila. Acho que é uma mochila. Zero chaves. Ah! Ó, cara. Pulando aqui, ó. Tá vendo ali os números? Essa porra morre afogada, mano. Não pode morrer afogada, não, caralho. Afogada e abocada. Morra, zumbi! Ah! Foda-se. Me dá o baú. Ah! Foda-se. Morre! Morre, merda! Que? Pega essa merda aqui. Sobe aqui. Vamos, filha da foda. Ver pra cá. Ó, hoje eu vou pegar. Pra cá. Caralho. Ah! Mais uma vida. Ah, que beleza, mano. Vamos embora. Caralho, velho. É muito foda, mano. Ver brasileiros criando games nesse estilo, mano. Eu fico realmente empolgado com essa porra, tá ligado? Então, por isso que eu decidi fazer o vídeo, cara. Eu não costumo trazer demos aqui, né? Eu trago sempre vídeos de jogos que já estão prontos. Mas dessa vez eu resolvi dar esse boi, mano. Porque nós somos brasileiros. A gente tem que ajudar os caras. Vamos. Ai, caralho. Toma, toma. Filha da puta. Ah! Sai. Sai. Oh, fuck. Toma, seu merda. Me dá mais de ter aqui essa porra. Venha. Sai fora. Ah! Merda. Ah, filha da puta. Foda-se. Eu vou deixar você viver. Opa. Aqui tem uma lança aqui, ó. Hehehe. Toma. Filha da puta. Cara, eu vou jogar lança nesse filho da puta, mano. Cara, sai do buraco, filho da merda. Toma, seu bosta. Toma, seu bosta. Isso aqui é... Chegando na sua jornada épica. Ah! Eu queria saber o nome do herói, cara. Eu não consegui descobrir, mas... Vamos chamar ele de Conan. Vamos, Conan. Eu dou essa treta. Aqui. Ai! Caralho. Quase... Filha da puta. Não era pra ter pegado. Caralho. Ah! Meu Deus. O cara tá cuspindo. Mano, o bagulho parece uma batata, tá ligado? Que porra é essa? Toma, filha da puta. Venha. Estou rível. Muito pesado. Vamos pegar essa chavinha marota. E eu got the key! Yeah! Morre, zumbi. Toma, toma, espada. Dá no crânico que tem aqui. Um bife. Vamos embora daqui. Se fuderam. Fiquei embaixo, frota. Ai, caralho. Eu caí em cima deles. Não! Merda. Aqui. Oh, fuck. Meu Deus do céu. Não! Me deixa e faz. Seus merdas. Agora sim, vamos embora daqui. Subir se morro. Yeah! Caralho, mano. Mano, eu adoro azul. A minha capa é azul, cara. Eu estou me sentindo tipo o Artorias, velho. Vamos embora. Toma, ela foi lançada na cara. Caralho, mano. Vai tomar no cu. Aqui, vamos embora. Vem, vai, vai. Vai, vai. Aplota, porra. Toma! Nossa, a minha minha não está foda, mas caralho. A minha minha não está demais. Vem, acabou. Acabou a lança, mano. Agora fodeu. Vou ter de matar na espadaiada. Meu Deus. Quase caí. Vem, filha da puta. Toma aí, a sua merda. Give aqui. Caralho, mano. Agora que chegamos aqui. Isso aqui é um save point, cara. Tem um vendedor. Ó, vendedor, cara. Ele está com uma armadura de dragão, essa porra aí, mano. O que eu posso comprar? Eu ferdi sangue. Eu vou comprar mais sangue. Aqui, ó. Pronto. Agora vamos embora. Chega, vendedor. Não quero mais falar com você. Vai, cara. O que é isso? Ó, porra. Filha da puta. Maldito. Ah, morre, monstro marinho, maldito. Sai fora. Ó, os espinhos ali. Não quero furar o cú do meu personagem. Bom dia, ó. Agora sim. Vou levar a arma. Vem, ó. Dá as moedinhas, caralho. Vem, ó. Eita, pô. Toma. Ai, caralho. Filha da puta. Toma fogo aqui também, que eu também tenho. Filha da puta. Morre em chamas. Ah, tá achando merda. Morre nas chamas. Toma. 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 Seu merda. Vou cheirar. Fante comigo. Não, opa. Caralho, mano. Que bom que eu me toquei pelas costas. Ah, venha. Ué, moço. Uá. Cara. Essa nostalgia. Oito vídeos tá foda demais, cara. Puta que pariu. Dá só aqui. E aqui. Me dá um colar. You got a sign, Skyly. You can breathe underwater. Você pode ir pra embaixo do d'água agora. Então, a gente já sabe o que pode fazer agora, né, mano? É, que? Me dá essa porra aqui. Mano, não viu o que eu peguei. Puta que pariu. Que caralho. Deixa eu ver tá minha mochila. You got a ribbon bag. You increase your total to 5. Tá bom. Então, posso carregar 5 armas agora. Puta que pariu, mano. Filha da puta. Toma, seu merda. Afinal... Ai, meu Deus. Eu apertei a teca do Windows. Eu não queria ter feito isso. Oh, fuck. Caralho, mano. Que porra? Eu sou um animal. Eu morri. Porra. E eu apertei o montão do Windows. Idiota. Fudi tudo. Mas agora a gente pode respirar embaixo d'água. Então, vamos dar um rolezinho aqui embaixo. Vé. O que que tem aqui nessa porra? O bichinho dá choque, mano. Toma. Oh, filho da puta. Toma. Ai, caralho. Deu espadado aí. Tomei choque. Toma, seu merda. Caralho. Agora vai me matar. Toma. Eu sou um vicião. Eu vou tentar te pegar essa bandinha. Vamos embora, caralho. Caralho. Um pênis. Ah, merda. Me acertaram com um pênis gigante, mano. Caralho. Você vai se fuder. Toma, seu merda. Caralho. Eu gastei uma munição. Eu sou idiota. Caralho. Ah. Meu Deus. Acerta ele. Que? Agora eu vou pra cá. Vem. Ah, meu Deus. Vem. Ah. Baixado, baixado. Agora sim. Vamos embora. Cara, eu não posso morrer. De novo. Oh, fuck. Caralho. Vamos descer aqui. Meu Deus. Profundezas marinhas. Opa, Jack Forte. Tudo que eu precisava. Eu vou descer aqui, mano. Que? Estúdio muito pesa. Tem uma espada ali, mano. A gente vai ter que pegar essa espada depois. Será que vai dar pra pegar a espada na demo? Acho que vai. Ô, filha da puta. Ai. Ah, que? Que milagre. Consegui sobreviver. Eu não acredito nisso, mano. Subir aqui. Ai, caralho. Eu falei que ia subir aqui. Oh, fuck. Como é que sobe direito nessa porra? Aqui. Ah. Venha. Toma, filha da puta. Ninguém vai me atentar com pênis, não. Não hoje. Não essa vida. Filha da puta. Aqui. Me dá as carninhas do caralho. Vamos descer nessa porra. Aqui. Meu Deus. Oh, fuck. Eu tenho que pegar isso aqui. Vou me fazer pra cá. Ih. Ah. Ah. Pega o coração. Meu coração. Desce a porra aqui. Yeah. My heavy crush. Uhul. Agora eu vou descer nessa porra. Vai de caralho. Vem andando. O filho da puta. Você não vai me aceitar. Toma a espada. E toma na esquina. Toma. Toma. Liguei e vai me aceitar. Ih, caralho. Ah, tem que pegar aquela parada lá. Caralho, mano. O respawn automático. Que caralho. Venha. Agora venha, filha da puta. Vamos fazer o meu tijolinho pra cá. Ah. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Vamos empurrar isso aqui com essa facilidade que eu estou tendo agora. Oh, botas. Agora é lá. Véia. Ah. Up. Yeah. Morra. Eu sabia que vocês eram inimigos. Toma. Toma. Yeah. Ah. Caralho. Venha, morcego. É um morcego ou um gárgula aqui? Eu não sei. Oh, meu Deus. Oh, fuck. Meu Deus. Me acertou. Vamos descer pra profundidade. Oh, botas. He got hurt, botas. E o que eu performo é double jump. Botas da arpia. Então você pode dar um pulo duplo. Beleza. Isso é muito útil nos games. Vou testar aqui agora. Ah. Véia. Ah. Ah. Forra, mano. A gente é foda pra caralho. Aqui. Ah. E. Uou. Yeah. E agora? Uou. Onde que a gente tá, mano? Faz um coração. Vem. Vem de mim, coração. Venha. Vem ali, vem. Vem ali, vem. Cara, como que eu vou pular ali sem se fuder? Uh. Caralho. Foi bem espremido essa. Oh, fuck. Yeah. Conseguimos. Onde que a gente tá? Acho que a gente voltou pro começo da fase. Será? Yes. Tamo no começo da fase. Agora com o pulo duplo a gente vai pegar os outros itens que a gente não conseguiu pegar da última vez, cara. Aqui, ó. Não preciso. Eu faço ignorar isso aqui agora. Opa. Um bife. Voltou aqui. Vem, machado. Toma, seus jambi. Sinto o poder da minha lâmina. Uh. Olha, quase me pegou. Filha da puta. Mano, aqui, ó. Aqui tem oito que a gente não tinha pegado. Aqui. Ai. Ahá. You got a golem d'armage. You can move the river no budget. Ou seja, agora você tem o amuleto do golem. Você pode enforrar volante as coisas pesadas. Caralho, vamos buscar aquela espada lá embaixo. Vamos, pessoal. Chegamos aqui em Vashinova, onde tava aquela espada, cara. Agora a gente, ó. A gente pode forrar essa pedra, mano. Yeah. You found a Steel Climor. Uma Climor de metal. Steel é metal? É. Ah, só eu não lembro. Foda-se. Ela é bem balanceada e você faz ataques mais rápidos. Caralho, mano. Eu virei tipo um samurai agora. Uh. Vamos forrar dessa porra. Só que agora eu vou ter de voltar lá pra cima. Pessoal, eu tava voltando pra que lugar? Achei esse lugar secreto aqui, cara, ó. Dá pra subir e pegar mais uma mochila. É. You found a Ribbon Bag. Agora é C, mano. Agora essa mochila tá foda. Agora vamos voltar lá pra cima. Bom, pessoal. Voltamos aqui. Vamos dar continuidade nessa porra. Segui, cara. Agora a gente já tem uma espada foda. Já tem o amuleto do golem. A gente tá foda pra caralho, mano. E aqui? Aqui foi de salvou. Cara, eu acho que pra cá, mano, tem uma caverninha. Calma aí. Aqui, ó. Cara, eu tomei uma zara... Ai, caralho, mano. O que eu tô fazendo? Meu Deus, cara. Morre, filho da puta. Aqui. Ó, o coração, caralho. Pega essa porra aqui. You make the red request. Yeah. Toma. Toma espadada, filho da puta. Morre. Me dá o meu bife. Vamos voltar. Caralho, mano. A gente tá foda pra caralho. Filha da puta. Toma. Toma, seu merda. Caralho, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui nesse canto? Foda-se, caralho. Lança. Ô, filho da puta. Toma a lançada na cara, seu merda. O quê? Agora vamos embora. Hehehe. Cara, eu tô todo fudido. Eu vou comprar um bagulho com esse mano aqui. A gente tem o HP. Aqui, pronto. Vamos embora, caralho. Queria comprar uma vida, né? Mas eu já tô na merda. Caralho, onde você tá, bicho? O quê? O quê, seu merda? Caralho, eu tô tendo dinheiro de droga. Você é porra, mano. Caralho, mano. Eu não sei se é fracar o caminho. O quê? O quê, filho da puta? Venha. Mano, eu vou ignorar esse cara, velho. Caralho, mano. Vem, filho da puta. Opa, filho da puta. Ô, seu merda. Toma. Caralho, agora a gente pode ir bem melhor botar ele. O quê? Se eu vou... Se eu morre, seu listo, caralho. Olha essa porra. Toma. Morre. Com o pulo duplo, mano. É outra vida, cara. Aqui, ó. O quê, seu merda? E aqui? Vamos pegar esse bagulho aqui, né, mano? A gente já tem umas paradinhas aqui. Vamos ver feio, mano. Vamos ver feio. Agora eu vou empurrar essa porra aqui. Yeah, mais no coração, mano. Caralho, mano. Agora sim, mano. Olha, mano. Tem elementos de Zelda, Castlevania, Metroid. Mano, eu amo Metroidvania, cara. Pra você que é um anolinho novo, que é da geração New Gamers. Metroidvania é um estilo inventado que... É um estilo inventado com o jogo Metroid, cara. De você fazer... Tem backtracking, tá ligado? Ou você pega um item no lugar... Pera aí, eu vou me matar pra pegar essa porra. Caralho, mano. Ô, filha da puta, você não vai matar, não. Você pega um item no lugar pra resolver um puzzle em outro, entendeu? Você vai voltando. Mapa gigantesco. Mano, se você jogou com a Savannah, a Sinfonia da Noite... É, jogou Metroid... É naquele estilo, tá ligado? Dá uma pesquisada aí. Agora eu vou seguir nessa forma. Que caralho. Vai se fuder. Mano, pra que eu já tô só... Só um bagaço. Caralho, mano. Tem dois. Ah, aqui. Ô, meu senhor. Eu vou querer mais uma vida aqui, por favor, tá? Obrigado. Mais uma vida. Mais outra. É melhor vida do que a Gafé nesse momento, né? Agora vamos embora, pessoal. Vamos descer. Vai se fuder, você. Que isso é o mero. Agora eu posso respirar embaixo d'água. Vamos embora. Que... Ô, filho da puta. Merda, caralho. Me acertou. Toma. Toma, seu escaravelho. Um podre, um nojento. Vem, vamos embora. Ó, caralho. Eu tô sendo atacado por pênis aqui. Ó, foca. Ah. Caralho, não. Caralho. Olha, eu voltei no checkpoint. Caralho. Onde a gente tenta fazer direita aqui, mano. Vamos lá. Vem. Vamos aqui nessa forra. Vem, filha da puta. Vamos embora. Aqui, ó. Que bom. O checkpoint já tava do lado de onde eu entendi. Caralho. Tô idiota, mano. Vem, mocheguinho. Eu acho que sou um gárgola. Mas toma, filha da puta. Vem. Toma, seu merda. Agora cai, caralho. Corre. Estalá que tchiguriguris, cara. Vem, vamos. Venha, caralho. O que que... Uou. Yeah. Caralho, mano. Mano, o boss. Olha o tamanho desse mamute, cara. Ai, caralho. Toma. 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 Toma, seu merda. Toma. Ai, meu Deus. Olha, gostosinho. Nossa, gostoso. Eu como, hein. Eu como essa safada. Venha, filha da puta. Toma. Caralho, bafinho. Então toma aí, ó. Quer soltar bafinho? Então toma. Venha, filha da puta. Sinta minha clamor. Ai, caralho, mano. Tô tomando muito dano desse filho da puta. Venha, filha da puta. Toma. 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 Queralho. Tá. Olha a gostada de novo. Toma, espadada. Caralho, mano. Que eu tô vacilando. Caralho, vem, filha da puta. Venha. Caralho, mano. Estranactinict. Caralho, mano. Ah, de novo, mano. Escapelando, essa filha da puta. Ai, está pra lá. Ô, desgraçado. Venha. Seu merda. Ah. Que? Ô, seu filho da puta. Toma, espadada. Caralho, mano. Como você é merda, viu, mano? Toma. Toma. Caralho. Ai, meu Deus. Não vou te ver se ele tá. Caralho, mano. Que desgraçado. Filha da puta, mano. Toma aí. Toma essa merda. Toma, vagabuda. Toma. Caralho, tá viva ainda. Filha da puta, mano. Ah. Meu Deus. Aqui, ó. Morre, sua piranha. Yeah. Hehehe. Yeah. Conseguimos. Dessa porra aqui. E o Funder Redstone Shed. E o Filo Estrengue é de Inergy. Eu não sei o que significa isso. Yeah. Conseguimos, pessoal. Bom, pessoal. É isso aí. Terminamos a demo. De Adalos. De Darkal. Bom, pessoal. Avisando mais uma vez, cara. Que é uma empresa nacional que fez o game, cara. Que fez a demo. Que vai fazer o game. Vocês têm medo. Então, pessoal. Vou deixar aqui na tela o link pro site dos manos. Pra vocês baixarem o Oniken. Que é o game foda também. Baixem o game, cara. O game é baratinho, velho. Você pode pegar... Tá na Steam. Se você usa Steam igual eu. Você pode pegar o game lá. Eu peguei uma promoção. Paguei R$8 no game, cara. Não é nada R$8, cara. R$8 é o dinheiro que você gasta. Ginda e volta num busão. Também vou deixar aqui na tela. Uma entrevista. Com um dos entrevista... Com um dos criadores. Que é o Danilo Dias. Quem foi essa entrevista foi o Criano Lopes. Lá do Café com Games. Tá o link do Café com Games aqui na tela. Tá na descrição. E do canal dele também. Pra você ir direto pro vídeo e assistir, cara. Se inscreva no canal do cara. Que ele também é foda. Vamos ajudar a indústria nacional, pessoal. Então, nosso Gameplay vai serrando por aqui. Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto